Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer, atendendo as solicitações enviadas no YouTube, pão sem sovar e sem liquidificador. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são dois copos de farinha de trigo, um copo de água, nós vamos aquecê-la, oito colheres de sopa de azeite de oliva, uma colher de sopa de queijo parmesão ralado, cinco gramas de fermento biológico seco, nós usamos a metade da embalagem, geralmente a embalagem vem com 10 gramas, um ovo inteiro, uma pitada de sal, uma colher de sopa de açúcar, e aqui nós temos queijo parmesão ralado à vontade para polvilhar. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma tigela menor nós colocamos o açúcar, cinco gramas de fermento em pó, aqui nós usamos a metade do envelope, porque o envelope geralmente vem 10 gramas. Nós aquecemos a água, vamos usar apenas a metade do copo. A água tem que estar morna, tá gente? Não pode estar fria não, e nem quente demais. Misturamos levemente. Já se passaram os dez minutos, o nosso fermento está agindo. Em uma tigela maior nós colocamos o ovo, desmanchamos, colocamos o azeite de oliva, e agora colocamos o fermento, nós colocamos um copo da farinha de trigo, e agora nós pegamos uma colher de pau, e vamos misturando assim. Agora que nós vamos colocar o sal. Colocamos o queijo parmesão ralado, nós colocamos o restante da farinha de trigo, e o restante da água, porque nós usamos só metade do copo. Esta água que nós colocamos agora, não precisa estar morna não. Só quando ela tem contato com o fermento, que ela precisa de estar morna. Agora nós vamos misturar aqui, até ficar uma massa homogênea. Aí gente, fica nesta consistência aqui, ó. Eu gosto de mostrar a consistência, porque dependendo da marca que você for usar, da farinha de trigo, ela absorve mais ou menos líquido. Se não ficar nesta consistência aqui, você coloca mais uma colher de sopa de água, até ela ficar assim. Agora nós untamos uma forma, com manteiga ou margarina, nós untamos bem. E despejamos a massa. Ficou a massa nesta consistência aqui, ó. Agora nós acertamos ela assim na forma. Esta massa aqui, ela cresce muito, por isso que nós colocamos uma forma maior, agora nós vamos deixar esta massa aqui descansando, por uma hora. Quando faltar 10 minutos para completar este tempo, nós ligamos o forno, temperatura média a 180 graus, para ir aquecendo. Agora nós vamos cobrir com pano de prato, e vamos deixar esta massa dentro do armário, no lugar mais aquecido, que não ventile. E depois de completar uma hora, é que nós estampamos, aí vocês vão ver como que ela cresceu. Já se passaram uma hora, que a nossa receita estava descansando. Olha como ela cresceu, gente. Agora nós vamos polvilhar com queijo parmesão ralado. Nós vamos levar ao forno, pré-aquecido, temperatura média, a 180 graus, por 30 minutos. Depois deste tempo, nós espetamos um palito, se sai limpo, e que já está cozido. Olha que bonito ficou o nosso pão, gente. Cheirinho bom. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Nós passamos a espátula assim, para facilitar a desenformar. Aí, gente, que sai inteirinho, olha. Nem agarrou na forma. Está muito quente, por isso que nós pegamos o pano de prato, para ajudar. Olha que bonito ficou o nosso pão, gente. Cheirinho bom, acompanhado de um cafezinho, muito gostoso. Está um aroma delicioso, esse nosso pão. Agora nós vamos parti-lo, para vocês verem como ficou. muito macio. Já está quente ainda. Olha aqui, gente. Aí, gente, muito gostoso esse pão, olha. Muito fofinho, muito macio, bem cozido, um sabor delicioso. Esse pão é muito fácil de fazer, porque não precisa dissolvar, não precisa liquidificador. É só misturar os ingredientes na tigela, respeitando o tempo, que ele vai descansar. Deixamos uma hora, para a massa crescer. E já está no ponto, para ser levado para assar. Muito saboroso mesmo, esse pão. Então, essa é a nossa receita de hoje. Pão sem sovar e sem liquidificador. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Eu agradeço a todos vocês, pelo carinho e pelo grande número de visualizações que estamos recebendo. Peço a vocês nos acessarem no YouTube e no nosso site, canaljanilores.com.br. Peço para vocês se inscreverem e dar um joinha lá, tá, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.